Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Hélio pedirá a Petra uma oportunidade para mostrar que o amor dele é verdadeiro e que ele está contra a Agatha. Enquanto isso, a vilã dá o golpe final em Antônio. O homem é levado para o hospital às pressas e tenta fazer um pedido a Petra. Hélio invade o quarto da sua mãe, olha para uma foto dela e diz... Você me fez perder o amor da minha vida. Agora eu vou me vingar. Você vai pagar pelo que fez. Hélio pega algo escondido no quarto da Agatha. E em seguida faz uma ligação misteriosa. É agora. Leve a encomenda para a fazenda. Aproveita que a minha mãe está no hospital e a Petra também. Em seguida, todos são chamados misteriosamente até a Fazenda La Selva. E quando chegam na parte de fora do local, dão de cara com algo que eles jamais pensaram que iriam ver na vida deles. Agatha entra em desespero e Hélio grita... Petra! Agora você vai ver que eu estou do seu lado e contra a minha mamãezinha. Você vai pagar pelo que fez Agatha. E vai ser agora! Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Hélio for atrás de Petra e pedir para conversar com a mocinha. Irritada, ela questiona... O que você quer comigo? Hélio abaixa a cabeça e responde... Eu vou provar para você que eu estou do seu lado. Que o meu amor é verdadeiro. E que eu não quero te dar um golpe. Petra questiona... E como é que você vai fazer isso? Hélio responde... Você vai descobrir e vai se surpreender. Eu preciso só dessa oportunidade. Só de uma. Você vai ter uma surpresa. E vai ter certeza de que o meu amor por você é verdadeiro. Petra fica mexida com o que escuta. E responde... Eu não sei se consigo mais confiar em você, Hélio. Eu posso te dar uma chance só. Mas eu duvido que você consiga me convencer... De que não quer me dar um golpe. Hélio diz... Deixa comigo. O rapaz agradece a chance que Petra deu. E sem perder tempo... Começa a planejar tudo o que precisa fazer. Logo depois... O rapaz parte para colocar seu plano em prática. E chama Ágata para conversar em um canto separado. A vilã se encontra com o rapaz. E pergunta... O que você quer comigo, meu filho? Hélio responde... Depois disso tudo que aconteceu... Que eu perdi a Petra. Eu percebi que não estava enxergando as coisas direito. Eu deixei a paixão pela Petra me manipular. E enxerguei tudo diferente. Agata estranha... Agata estranha... E pergunta... Do que você está falando? Hélio responde... Tô falando que eu tô do seu lado. Eu vim te pedir desculpas pelas vezes que eu te contrariei. Nós viemos aqui com uma missão. Agora que eu perdi a Petra, quero te ajudar a tirar tudo o que eles têm. Sem imaginar que, na verdade, está caindo em uma grande armadilha. Agata comemora... Finalmente você está voltando a ser quem sempre foi, meu filho. Até que foi bom aquela confusão toda acontecer. Pelo menos você voltou para o meu lado. De onde nunca deveria ter saído. Eu continuo dando chás para o Antônio. E logo, logo, o plano vai estar completo. Hélio pede um copo de água. Agata vai buscar. E o rapaz aproveita para pegar o telefone dela. Hélio esconde o celular de sua mãe dentro de sua mochila. Agata não percebe nada. E volta com o copo de água logo depois. Não demora muito até que Hélio vai embora. E Agata procura. Ué? Cadê o meu celular? Onde será que eu deixei? Tinha certeza de que ele estava por aqui. Minutos depois. Hélio aparece sozinho no quarto da pousada. E desbloqueia o celular de sua mãe. Ela pensa que é esperta. Mas continua usando a mesma senha para tudo. Concentrado. Hélio passa um tempo vasculhando o aparelho. E abre todos os arquivos, pastas, mensagens, fotos. Vídeos e áudios que encontra pela frente. O rapaz consegue coletar diversas provas. E envia uma mensagem para Frazão se passando por Agata. Preciso de um relatório de todos os serviços que você prestou para mim nesses últimos anos. Vou te dar um presente. E quero avaliar os serviços para saber quanto de dinheiro dou. Tente me enviar o mais rápido possível. Frazão recebe a mensagem do celular de Agata. E não desconfia de nada. Durante todo esse tempo, Agata continua dando as ervas indianas para Antônio em todas as refeições. O fazendeiro tem uma piora na saúde. Petra percebe que seu pai não está bem. E Antônio é levado às pressas para o hospital. Instantes depois, Agata aparece na recepção junto com Petra. Caio chega furioso ao saber que seu pai piorou. E coloca sua mãe contra a parede. É o C que está fazendo isso com ele, não é? Fala agora! É o C que está fazendo meu pai ficar ruim desse jeito! Cínica e debochada, Agata questiona. Eu? Meu filho! A única coisa que eu quero é cuidar do seu pai e ver ele bem. Igual sempre foi! Com mais raiva ainda, Caio diz... Eu não consigo acreditar em uma palavra que você fala, Agata La Selva! Petra é avisada que seu pai está pedindo para falar com ela. A moça vai preocupada até o local de atendimento. Encontra Antônio e fala emocionada. Pai! Pai! Eu estou aqui, pai! Tô aqui com você! Antônio se esforça e tenta falar. P... P... Petra! V... V... Você... Precisa! Petra não entende nada. Chora mais ainda e pergunta... O quê, pai? O que eu preciso fazer? Por favor, não fala nada! Você não pode fazer esforço desse jeito! Antônio continua esforçando, mas não consegue dizer nada. Enquanto isso, Hélio aproveita o momento em que todos estão no hospital para invadir a Fazenda La Selva e completar a parte que falta no plano. Não demora muito até que o rapaz aparece dentro da mansão e, sem perder tempo, começa a vasculhar tudo à sua volta enquanto diz... Tem que ter alguma coisa aqui. Eu sei que tem! Hélio escuta uns passos na casa, se esconde e fala... Deve ser a Angelina! Na ponta dos pés, o rapaz vai até outro canto, sobe no quarto de Ágata e Antônio e continua procurando, até que, de repente, encontra uma gaveta com fundo falso. Hélio tira o envelope de lá, lê tudo o que está escrito nele e entra em choque. Meu Deus! Isso daqui é muito pior que eu pensava! Muito! Uma mensagem apita no telefone de Ágata, que está com Hélio. O rapaz olha para a tela e vê que chegou o relatório de frazão. Após reunir todas as provas que precisava, Hélio fala... Chegou a hora de fazer a surpresa que minha mãe está merecendo há bastante tempo! Esperto! O rapaz telefona para Marino e fala... Aqui é o Hélio. Eu sei que não estou em condições de pedir muita coisa, mas eu preciso da sua ajuda, Marino. Só você pode me ajudar a provar para todo mundo que eu sou um cara de bem e que estou contra minha mãe nessa sujeirada toda. Marino se compadece com o pedido de Hélio e fala... Eu vou te ajudar. Mais do que ninguém, eu sei que todo mundo merece uma nova chance. Me conta o que você precisa, Hélio. O filho de Ágata se emociona com a disposição de Marino e explica tudo o que pensou no seu plano. Marino avisa que irá ajudar e sai para fazer o que o rapaz pediu. O delegado telefona para Caio e avisa... Preciso que você me encontre na fazenda do teu pai agora, Caio. Já estou indo para lá. Caio estranha e pergunta... Ir na fazenda do meu pai? Mas o que aconteceu, Marino? Por que é para ir lá? Marino responde... Só faz o que eu estou te pedindo, Caio. Te prometo que lá você vai entender tudo. Caio sente que tem alguma coisa errada acontecendo e decide ir até lá. Enquanto isso, Irene recebe uma mensagem de um número misterioso pedindo para ela ir até a mansão La Selva. Irene também não entende nada, mas vai até lá. Instantes se passam, até que Ágata e Petra voltam do hospital e encontram Hélio na parte de fora da mansão. Confusa, Petra pergunta... O que é isso, Hélio? O que você está fazendo aqui? Ágata fala... Eu vou deixar vocês conversarem e vou entrar, porque preciso de um banho. Hélio a interrompe na mesma hora e avisa... Você não vai a lugar algum. Petra regala os olhos. Ágata estranha e questiona... O que é isso? Com quem você pensa que está falando? De repente... Antes que Hélio pudesse responder... Caio chega junto com o Marino e questiona... O que está acontecendo? Por que o delegado pediu para eu vir aqui? Eu não tenho o dia todo para ficar olhando para esses dois. Ágata diz... Não estou gostando nem um pouco disso. Eu quero vocês fora da minha casa agora! Irene chega no mesmo segundo em que Ágata fala aquilo. Quando vê a rival, Ágata perde a paciência e surta de vez. Ah, não! Agora passou de todos os limites! Não vou admitir a Irene na minha casa! Todos fora! Agora! Hélio a interrompe e diz... Se tem alguém que vai sair dessa casa... Essa alguém é a senhora mamãe! E vai sair algemada ainda! Todos se encaram. Petra se surpreende com o jeito dele. E furiosa, Ágata fala... Evandro, Hélio, você não ouse me afrontar desse jeito! Hélio diz... Isso não é uma afronta! É apenas a verdade! Eu chamei vocês aqui para provar na frente de todo mundo... Que eu não estou do lado da Ágata! Que eu estou contra ela! Mais nervosa ainda... Ágata questiona... Contra mim? Você veio agora mesmo dizer que estava comigo, Hélio! Então quer dizer que você estava me enganando? É isso? Hélio responde... Sim! Você merecia isso! Afinal de contas, enganou todo mundo aqui esse tempo todo! Inclui... O seu advogado, o tal do Frazão... Me mandou um relatório com todos os serviços prestados por ele... Nesses últimos 20 anos! Tem coisa pra caramba, mamãe! Quando escuta o nome de Frazão... Ágata percebe que Hélio não está para brincadeira! Treme de raiva... E questiona... O que foi que você fez, infeliz? Hélio responde... Foi isso mesmo que a senhora ouviu... Eu juntei muitas provas... Provas de que você disparou no Antônio para Aline ser presa... Provas de toda a armação que você fez pra ela... Provas de quando você acabou com o Juan lá no bar da Cândida... Provas de que você está usando as ervas indianas... Pra acabar com o Antônio aos poucos! Ágata fica paralisada... Todos a encaram... E Irene fala... O tanto de vezes que eu tentei avisar vocês... Inclusive o Antônio... De que essa mulher estava armando pra dar um golpe! Hélio entrega para Marino uma pasta... E fala... As provas estão aí... É o suficiente pra você deixar a minha mãe presa por mais uns 20 anos... No mínimo! Caio avança em Ágata... E grita... Eu sabia que você estava tentando acabar com meu pai! Eu sabia! Em pânico... Ágata tenta se defender... E grita mais alto... É mentira! Ele está mentindo pra vocês! Marino se aproxima da vilã... E avisa... Ágata la selva... A senhora está presa! Irene pula de felicidade... E grita... Finalmente! Finalmente! Ágata os encara... E fala... Quero ver quem vai me prender! Ágata corre para dentro de casa... E fala... Eu tenho que pegar a procuração que o Antônio assinou... Pra eu fugir com ela! Marino entra logo atrás... E manda todos esperarem no lado de fora... Emocionada... Petra abraça Hélio... E fala... Você me provou que seu amor é verdadeiro... E que não está do lado da Ágata! Caio diz... Agora você mostrou que é um homem de bem... E aceito te chamar de irmão! Hélio chora de emoção... Marino volta para o lado de fora... E avisa que Ágata foi a encontrada sem vida... Dentro da mansão! Você acha que a Petra finalmente vai ser feliz com o Hélio? Coloque sua resposta nos comentários! Tá aparecendo pra você... Mais um vídeo surpreendente da novela! Clique nele para assistir! Inscreva-se no canal... Para receber todos os vídeos... Publicados depois da novela!